Eu comecei a trabalhar muito cedo. E na minha vida sempre teve muitos desafios. Eu saí da indústria e fui para o agronegócio, que era uma coisa nova. Agora o meu novo desafio é trabalhar para a minha cidade, que é Gurupi. A minha vida toda foi cuidar de pessoas, desde menina, que eu gosto de estar no meio do povo. Quando você tem um estilo de vida, você não consegue mudar. Então vai ser sempre assim. Um homem e uma mulher. Um ajudando o outro. Os dois ajudando o Gurupi. Começa agora o programa Carlesse Prefeito Goiaceara Vice. Hoje vamos continuar contando um pouco mais da história de Mauro Carlesse e Dona Goiaceara. Você viu aqui que os dois não tiveram uma vida fácil na infância, mas eles lutaram e conseguiram vencer na vida. Eu atingi meus 16, 17 anos, eu já trabalhava numa empresa. E nessa empresa que eu comecei a minha vida, através de um sócio dessa empresa, eu tive a oportunidade de montar uma empresa em conjunto com eles. E aí comecei a minha vida empresarial. O João entrou na vida política. Ele se candidatou a vice-prefeito na época. Logo depois, dois anos após, já candidatou a deputado estadual por Goiás. E foi prefeito três vezes. Eu sempre estava ao lado do João. Nunca quis me candidatar a nenhum cargo público. Com 19 anos eu já tinha empresa. A minha vida foi muito assim. Eu fui muito de trabalhar. Eu saía de casa cinco horas da manhã e chegava meia-noite, uma hora. E tudo isso foi 20 anos da minha vida. Sempre trabalhando. Mas após a morte do João, eu senti a necessidade, porque eu estava sempre, sempre com minhas portas abertas. Sempre a minha vida toda foi cuidar de pessoas. Então, por isso que eu senti a necessidade de estar mais à frente, pleiteando um cargo público. Mauro Carles chegou na região há 12 anos comprando terras para produzir. Comprou duas fazendas na região sul e escolheu Gurupi para viver. Há seis anos ele mora em Gurupi, onde concentra seus negócios. Aqui ele faz as compras para suas empresas e dá emprego para muita gente. Foi presidente do Sindicato Rural de Gurupi e realizou este ano a maior pecuária da história da cidade. Deixou o sindicato para se candidatar a prefeito, incentivado por pessoas que querem o bem de Gurupi. Tem muita gente de peso apoiando Mauro Carles de Goiás-Seara, porque conhecem e confiam. Mauro representa o novo, representa perspectiva, crescimento. Eu estou apoiando o Mauro por entender que ele fará de Gurupi uma bela cidade com uma grande administração. A gente olha no olho da gente, por isso é diferente e só quer trabalhar. Ele chegou ao estado de Corantins, investindo nessa terra abençoada, comprando aqui fazendas, gerando emprego, gerando renda e trazendo benefícios para a nossa cidade. E tem pessoas, Mauro, que ainda lhe chamam de desconhecido, que lhe chamam de estranho. Estranho, Mauro, é político de um mandato velho que vem aqui no fio, levar os votos para essa eleição e esquecer de trazer óbvio para o brilho. É menos política e mais trabalho, ele vem para fazer a transformação. E nesse palanque encontramos o casamento perfeito, o que temos ao lado de Mauro Carlese? Uma grande guerreira, uma mulher que é só o coração, uma mulher que nem lhe cortou a vida, vai cantar o povo de Gurupi. É 43, o progresso aparece, é 43, a cintura e cresce, é 43. Agora vamos falar de propostas? O Mauro Carlese quer sacudir a economia dessa cidade. Como empresário, ele tem ideias para fazer o dinheiro circular. Afinal, é isso que a cidade precisa. Aproveitar as oportunidades das ferrovias Norte, Sul e Leste e Oeste. Vou preparar a cidade para o desenvolvimento que está chegando. Gurupi tem gente competente. Eu vou investir na qualificação profissional dos nossos jovens. Criar o Programa Universitário Empreendedor. O Centro Tecnológico para a Formação de Mão de Obra para as Futuras Empresas. Reforçar o Agronegócio. Mauro é a pessoa certa para fazer Gurupi aproveitar as oportunidades da Ferrovia Norte, Sul e da Ferrovia Leste e Oeste. Mas a rodovia que agora vai ser duplicada, nós temos em Gurupi uma condição muito boa de atrair os investidores, que são as empresas. É muito simples de entender. Uma empresa lá em São Paulo, que atende Norte e Nordeste aqui, se ele fazer sua montagem aqui no Gurupi para atender esse pessoal, ele vai economizar em torno de 20% a 30%, que significa o frete de São Paulo até o destino que ele pretende entregar seu produto. Então o Gurupi hoje, logisticamente, é o melhor local de se investir. Carles e Goiaceara vão criar o Programa Universitário Empreendedor, para estimular quem está se formando a abrir o seu próprio negócio. Vai criar um centro tecnológico para a formação de mão de obra e atrair empresas que trabalham com tecnologia. E vai dar uma nova cara para o agronegócio da região. O futuro da nossa região é a lavoura. Porque essa região plana vai ser tudo lavoura. O mundo precisa de alimento. A lavoura eu acho que está em primeiro lugar, o boi vem depois. É aquilo que a gente está sempre falando, é a indústria. Se a gente não tiver a indústria para aproveitar as matérias-primas, o couro daqui vai embora. Poderia aproveitar para fazer sapato, todo tipo de utilitário que usa o couro. E outras coisas mais, que hoje você exporta tudo do boi. 100% praticamente você exporta. Emprego de qualidade permanente. É isso que Gurupi precisa. É isso que Carles vai trazer para Gurupi. Eu acho assim, que todo emprego é bem-vindo. Porém, existem algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Tem umas bolhas de emprego, que é aquelas obras que chegam e vão embora. O emprego permanente, ele vai trazer mais segurança para toda a nossa cidade, para todo o nosso comércio. Onde ele gera o imposto, onde ele gera a segurança, para que as pessoas consigam fazer seus projetos e fazer seus financiamentos. Então eu quero e preciso trazer as indústrias para que a gente tenha o emprego permanente. Pergunte ao Mauro. Pergunte o que quiser. A minha pergunta para o seu Carles é se ele é casado, solteiro. Ô dona Melida, eu sou um homem que fui muito feliz na minha vida, no meu casamento. Tive duas filhas que foram um presente de Deus. O meu casamento foi um dos casamentos que eu vivi 20 anos com uma pessoa, mas infelizmente o tempo é uma coisa que vai se desgastando. E hoje eu estou separado, em processo de separação, mas espero que no futuro eu tenha uma nova família e que Deus me ilumine como eu fui iluminado no primeiro. O Carles, o nome é trabalho, é renovação. Ele vem com a Goiá-Seara e vem para fazer a transformação. É quarenta e três. Mauro, o Carles e o Goiá-Seara estão juntos nas reuniões, nas caminhadas e nos comícios. Milhares de pessoas estão ouvindo novas ideias e novas propostas para fazer a transformação. Com menos política e mais trabalho. E hoje à noite tem grande comício no Setor Pedroso, próximo ao Posto de Saúde. Com presença de Cátia Abreu e várias lideranças políticas do Tocantins. Participe! É quarenta e três. Nosso povo merece.